Música Produção e mixagens do Borde Sacana Eventos para todo o Brasil Música Peixes, do dia 30 de março de 2017 Você continua super popular, principalmente na escola pisciana Que tal se engajar em algum projeto para ajudar a melhorar o colégio? No amor, você tem tudo para se dar bem Com tanta simpatia, será difícil resistir aos seus encantos Nas amizades, tudo se resolverá mais facilmente com uma boa conversa Na escola, você está arrasando, continue assim